Aqui no vídeo de hoje eu vou ensinar como que eu fiz esse porta-retrato virar uma bandejinha espelhada de vidro para você colocar no seu banheiro em decoração, colocar um sabonete líquido em cima. O que é que eu fiz? Eu comprei um porta-retrato, paguei até baratinho, de vidro. Ele tem esses detalhes aqui, mas que a gente vai cobrir, não vai aparecer. É até bisotadinho. Bem bonito esse porta-retrato. Ele vem com esse parafuso aqui, que vem com esse furo, para ele poder ficar em pé quando a gente usa como porta-retrato, mas nós não vamos usar isso daqui. Vamos dispensar. E esse furo também vai ser coberto. Aí o que a gente vai precisar? O porta-retrato de vidro ou um espelho, que depois eu posso fazer um vídeo também com espelho. Quatro pezinhos, que vão ser os pezinhos da bandeja. Os pezinhos podem ser várias coisas. Uma conta de acrílico, com um lado chatinho. Pode ser essa outra conta de acrílico, que dá para colar aqui também. Essas tulipas de bijuteria também dariam um pezinho legal. A gente pode colar aqui. Aí na casa, na loja, onde vende peças para bijuteria, você vai encontrar vários tipos de tulipas. Essa daqui é outra. Essa daqui também daria um pezinho excelente. Cola aqui. Eu vou usar a de acrílico, que eu gostei do cubinho de acrílico. Esse daqui quadradinho. Loja de 1,99 é uma maravilha. Eu entrei na loja de 1,99 e olhei para esse porta-retrato e pensei, isso vai virar uma bandeja. A meia pérola também pode ser um pezinho. Aí você vai ver o que der mais estabilidade para ele ficar em pé. Vamos precisar de cola, que pode ser araldite, pode ser gepox. Essa daqui é uma que mistura uma na outra. Mas eu vou usar uma misturinha que a gente faz aqui na loja. Para não ter que ficar usando araldite ou gepox, a gente pega sempre uma cola universal e bota umas gotinhas de tech bond ou super bond ali em cima. Então, só isso que a gente vai precisar. Do porta-retrato, da cola, dos pezinhos e o que a gente vai usar para fazer as bordas da decoração. Que tem uma infinidade também de coisas. Tem espelho, que eu posso recortar e colocar aqui dos lados. Assim. Tem manta de strass que você pode colocar. Recorta aqui. Aí faz uma tirinha e põe dos lados. Tem muita coisa. Tem uma outra manta aqui. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui, ó. Que eu posso também recortar. Você vai medir a largura que você quer cobrir. Vamos supor, se fosse essa manta aqui, eu ia usar umas... Tem que cortar umas três carreiras, mais ou menos, ó. Se eu fosse usar ela, ó. Ficaria linda também. Em todos os lados. Só que hoje, eu fiquei olhando para tudo isso e pensei, eu vou botar o quê? Eu gostei do efeito dos grampados, que são essas peças aqui, ó. Os grampados são o quê? São chatons brilhosos, umas pedras brilhosas, que vêm nessa base de metal, que dá para fazer bordado em roupa, dá para fazer pulseira. Só que hoje eu vou aplicar elas, porque elas têm um volume, ó. Ela é alta. Aí, deu um efeito bem legal, quando eu coloquei... Eu achei que brilhou bem e ficou aquele efeito do vidro, bem espelhado, ó. Então, vamos começar. O que é que eu vou fazer aqui? Botar aqui as peças grampadas, guardar para eu usar daqui a pouco. Os porta-retratos, né? Vem com esse papel aqui, essa base, que é para colocar o retrato. A gente vai tirar, que não vamos usar isso. Ó, tirei. O lado de baixo, às vezes, fica com uma sujeirinha de cola, que eles usam para colocar o papel, que você pode tirar com o estilete. Eu, no caso aqui, nem vou tirar, porque vai ficar para baixo mesmo. Aí, eu vou começar colocando os pés. Eu já até colei umzinho aqui, ó. Ó, a misturinha que eu vou fazer. Vou colocar... Até tirar, assim, essa caixinha daqui. Ó, vou colocar um pouco de pegamil. Uma lambuzada de pegamil. Nos quatro lados. Se eu botar muito, né? Porque, às vezes, eu exagero. Ó, essa quantidade, assim, tá bom. Vou pegar a cola instantânea. Vou dar uma ou duas gotinhas em cima da pegamil. Vou fazer uma mistura aqui. Eu faço isso e dá certo, mas você pode usar a cola que você achar mais apropriada, no seu caso. Vou pegar os cubos de acrílico e vou colocar. Né? De todas as pecinhas aqui da loja, eu gostei desse cubinho, para botar o pé. Foi até a colega aqui que me deu a ideia. Eu gostei. Aqui. Essa misturinha vai levar pouco tempo para secar. Mais um. Formar o quarto pezinho aqui. Aí, o ideal é você esperar secar para poder virar e aplicar a parte de cima, né? Eu vou tentar virar aqui com ele molhado mesmo. Porque eu não pretendo ficar mexendo. Ó, tá aqui quietinho. Essa moldura aqui, ela tem esses desenhos, mas que eu vou cobrir. E essa parte aqui, que coincidentemente tem, que é uma moldura que ficou, ó, um brilho espelhado, que eu acho que eu vou até deixar aparecendo esse. Aí, eu vou pegar os meus grampados. Vou pegar os grampados. E vou colar. Com a pega mil. Ó, vou fazer... Vou até mostrar mais de perto aqui. Aqui é a parte de baixo, que tá aparecendo o pezinho. Vou fazer um zigue-zaguezinho aqui com a cola. Pretendo sujar muito de cola. Vou aplicar com o auxílio do palitinho aqui de pegar as estrasas. E ajuda a gente a pegar as peças, pra não ficar tendo que pegar com a mão. Deixa eu aplicar aqui. Esse daqui eu não deixei nenhum semi pronto, pra andar mais rápido. Peraí. Esse aqui já é pesadinho. Ó. Aí, de repente, quando você chegar no final, não vai coincidir de tal tamanho. Proporcional direitinho. Deixa eu ver aqui se esse tamanho de grampado vai ficar exato aqui. Deixa eu ver. Essa peça é bem pesada pro palito. Deixa eu testar outro palito aqui. Aqui. Aí, tá vendo? Ó, coloquei todas. E aqui ainda ficou uma beiradinha faltando. Aí, o que que eu vou fazer? Não cabe outra peça aqui. Aí, você vai sabiamente afastar menos de um milímetro de uma pra outra, ó. Chega essa aqui pra beiradinha. Esse menos de um milímetro de uma pra outra, no final, vai ficar tudo homogêneozinho. Esse aqui, me vê? Aqui. Esse aqui. Esse aqui. Ó, menos de um milímetro de uma pra outra, pra não ficar muito afastado. Isso é no final que você vê, ó. Menos de um milímetro. Aqui também, ó. Chegar bem pra pontinha. Chega pro meio. Tá bem aqui no meio, hein? Pra aparecer aquela moldura. De repente, depois eu até resolvo colar umas meia-pérolas, alguma coisa. Mas, por enquanto, eu pensei só nessa beirada aqui. E você vai fazer isso nos quatro lados. Obrigada. Bom, esse aqui, esse palito aqui tá grudando bem. Primeiro que eu tava usando, ele não tava grudando muito, não. Esse daqui tá ótimo. Peraí. Vou botar mais um pouquinho de cola aqui. Show. Deu certinho aqui, porque eu já fui colocando aquele macete de menos de um milímetro. Porque o outro lado eu já vi que se botasse colado ia sobrar espaço. Aqui eu já coloquei com menos de um milímetro. E já nem precisei ficar ajeitando depois. Agora o outro lado. Não precisa botar pouquinho a cola, não. Só não põe muito pra não vazar tudo depois. Ficar aparecendo cola demais. Vou pegar mais uns grampados. Vou deixar viradinho pra cima pra facilitar aqui. Isso é muito usado em roupa de festa, em fantasia. Aí você pode ser que você encontre em armarinho isso daqui, essas peças. Se você não encontrar em loja de bijuteria, em armarinho com certeza. Se a sua cidade tiver aí um armarinho bem bacana, você vai encontrar. Os grampados. Vou botar aqui, acho que cabe mais um. Aqui vai ter cabelo. Aqui. Aí você centraliza, pra não ficar depois que secar torto. Vai ajeitando assim. Agora o outro lado aqui. Tá ficando bom, hein? Deixa eu ver. Três, seis, nove. São nove do outro lado também. Tem três, seis, sete, oito, nove. Vou botar a cola aqui. 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 Pega um sabonete ali, aqueles sabonetes ali pra mim, Zé, por favor. Que a gente vai botar aqui em cima pra dar, pra você ver o efeito que vai ficar. Pode ser pra usar com taças no seu aparador da sala. Você pode fazer isso daqui pra colocar aquelas taças. Pode ser no banheiro, pode ser no quarto pra botar aquelas maquiagens em cima, né? E você vai ver onde você vai colocar. Você pode fazer até como moldura mesmo, de retrato. Se você quiser dar uma lembrança, colocar no seu quarto um porta-retrato desse. Ótimo também. Você pode até deixar uma foto sua aqui, ó. Você, com seu esposo, seu namorado. E colocar objetos em cima, ó. Eu vou colocar esses portas-sabonetes aqui, ó. Pra vocês verem como ficou. Tá de ladinho aqui pra vocês verem. Aí, se a gente quiser crescer mais isso daqui, essa moldura. Aí, a gente pode pegar meia pérola, colar aqui. Eu acho que eu vou deixar assim, mas... Tá coçando pra colar mais coisa aqui. Deixa eu pensar aqui. Acho que eu vou colar mais alguma coisa. E a nossa bandejinha ficou assim, ó. Os pezinhos. Mas se você não quiser deixar o fundo transparente, porque o porta-retrato que eu peguei é transparente. O que é que você pode fazer? Tá lindo assim, transparente também. Que vai aparecer o fundo de onde você colocar. Uma madeira ou a bancada do banheiro de granito. Mas se você quiser, você pode pegar uma manta de espelho e cobrir tudo aqui, ó, dentro. Ó. E aqui eu não vou recortar a minha manta. Esse daqui tem esse quadradinho, acho que é dois por dois, ó. Mas você pode fazer com outros. Porque tem esse do quadradinho menor. Tem esse daqui que é todo na vertical, assim, compridinho. Você pode cobrir a sua bandeja com espelho. Ai, eu queria... É, pareci. Ó. Fica bonito também. Ou mandar fazer um espelho desse tamanho e aplicar aqui, ele liso. Mas o nosso recurso é isso. A fita de espelho, manta de espelho. Aí fica a ideia, ó. Transparente ou todo coberto de espelho. Bom, eu amei ele assim, transparente mesmo. Mas se forrar de espelho também fica ótimo. Aí você pode colocar meia pérola aqui em volta. Você pode colocar estrasa metro. Aí você vai usar a sua criatividade. A intenção aqui foi só demonstrar como que a partir de um simples porta-retrato... Inclusive eu vi outros porta-retratos de madeira. Que eram umas molduras lindas que você pode transformar em bandeja. De repente em outro vídeo eu posso pegar... Eu tô doida pra pegar um espelho desse aqui. Lembra aqueles antigos? Pegar, tirar aqui, ó. Que eu vou ver se eu acho num tamanho legal. Você tira isso daqui. Pega o espelho e também dá pra fazer de bandeja. Aí já fica a bandeja espelhada. Se achar um tamanho legal dá até pra ficar aqui no meio. E é isso aí. Eu vou entrar mais vezes em lojinha de 1,99. Espero que você também entre e tenha ótimas ideias. Nossa, aqui. Depois de já ter terminado praticamente o vídeo. O que que a gente fez aqui? Eu e as meninas tivemos a ideia, ó. Colocar mais uma carreira de... De grampado. Ficou lindo demais. Eu, se fosse você, faria isso. Pelo menos, ó. Dois dedos de decoração. Porque ficou maravilhoso. Sofisticadíssimo. Como moldura de retrato. Como bandeja. Nossa. Eu quero fazer pra minha casa, ó. Um abraço pra vocês. E até a próxima vez que a minha ideia começar... A fumaça começar a sair do cérebro. Então... A fumaça começar a sair do cérebro. Não, não. Tá. Música Legenda Adriana Zanotto